Onde você está, você grita, você shout. Zero. What number is this? One. Então grita daí. Participa daí. Fala daí. Grita daí. Next one. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Deixa eu trocar a cor. Let me change the color. Eight. Nine. Ten. Minha filha sabe até aqui. Ela já conta em inglês. E aqui nós temos... Eleven. Twelve. Ther... Ther... Ops. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Felipe, twenty or twenty? Você escolhe. Both. Both are correct. E aí eu te falei, quem assistiu a chamada, vai cair aqui no Insta. Quem está assistindo, ou se você chegou depois e estava assistindo aqui, clica no link do perfil para você cair na página oficial da transmissão. Beleza? Te vejo lá. Quem acompanhou a chamada, eu disse para você que eu ia te provar que só tem 33 números em inglês e o resto é só uma mistura, uma combinação. Então, aqui está quase todos já. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Uma dica que eu sempre dou para os meus alunos e eles piram, amam, gostam demais e que ajuda muito a você memorizar é o seguinte. Essa daqui é a idade dos teenagers, adolescents. É a idade dos, que eles são chamados de teens. E aí, se você reparar, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. A idade dos teens, the age of the teens where they are called teenagers. Okay? Beleza? Vamos dar prosseguimento. Então, do zero ao twenty, você acabou de ver. Daí para frente, se você reparar, Se você reparar, aqui só repetiu o que a gente já tinha visto na folha anterior. Nenhuma novidade. E nós já estamos no twenty-nine. Aí aqui vem um número novo, que não tínhamos visto ainda. Thirty. E aí só repete de novo. Thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, six, seven, eight, nine, thirty-nine. E aí, finalmente, vem um próximo número novo. Forty. Repete tudo de novo. Forty-one, forty-two, forty-three, forty-five, forty-six, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine. Finalmente vem um número novo. Forty-one, fifty-one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Forty-one, fifty-one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Forty-one, seventy-one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Forty-one, eighty-one, eighty-one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Eighty-nine. Ninety, or ninety. Ninety, or ninety. Ninety, or ninety. Ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four, ninety-five, six, seven, eight, nine. Ninety-nine. E aí finalmente tem o one hundred. Vamos lá. Coisas que são importantes aqui. Primeiro, até aqui só tem vinte e um números. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Até aqui só tem vinte e um números. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. E já chegamos no cem. Já estamos no one hundred e só usamos vinte e nove números. O resto foi só uma combinação deles. Segunda coisa importante nesse quadro, até aqui nesse ponto que nós chegamos. Dúvida muito comum. Eu sempre confundo hundred com thousand. Sempre. Não vai mais confundir. Continua? Não vai mais confundir. Hundred. Quando você viaja para os Estados Unidos ou para a Europa e você compra dólar ou euro. Você compra notas de? Hundreds. Hundreds. Compramos notas de? Hundreds. Então, lembra sempre disso. Viagem, dinheiro, hundreds. Quando você fala do seu salário, quando você fala do ano que nós estamos, aí sim o seu salário provavelmente é na casa dos? Thousands. Ok? O seu salário na casa dos? Thousands. Aí vai ter gente que está na três, quatro, dez, vinte, trinta, cinquenta. Thousands. What year is this? What year are we in? We are in the year of 2019. We are in the year of two thousand and nineteen. I was born in the year of one thousand nine hundred and eighty-three. Claro que a gente costuma dizer nineteen eighty-three. Claro que a gente costuma dizer twenty-nine-team. Principalmente se estivermos falando de preço. Se você for numa loja para comprar, eles quebram o preço no meio. Eu acredito que porque psicologicamente dá uma sensação de ser mais barato. Então você vai comprar um iPhone que custa dois nove nove no plano, ele fala duzentos e noventa e nove no plano, ele fala two ninety-nine. Aí o modelo mais top de todos no plano, three ninety-nine, two hundred and ninety-nine, three hundred and ninety-nine. Só que eles falam só two ninety-nine, three ninety-nine. Aqui, se você for parar para pensar, se isso fosse um preço de um computador, você concorda comigo que um computador que custa a thousand nine hundred and eighty-three, computador que custa mil novecentos e oitenta e três, você concorda comigo que ele custa dezenove centenas mais oitenta e três? É a mesma coisa, sim ou não? Então, lá, se você for procurar um computador na Best Buy, numa loja, na Apple Store, e ele custar esse valor, eles vão dizer para você que o preço é nineteen eighty-three. O que eles estão dizendo? Nineteen hundred ou nineteen hundred, dezenove centenas, plus eighty-three. Então, quando a gente está falando de anos, datas, anos e preços, quebra-se aqui no meio e aí a gente fala two ninety-nine, three ninety-nine, one ninety-nine, seven ninety-nine, twelve ninety-nine, twelve hundred and ninety-nine. Beleza? Continuando, e aí já já eu te dou um macete para você fechar tudo, que é o Rapid Fire, que eu vou te explicar lá na terceira semana como é que a gente usa ele para aprender números. Ok? Para memorizar e nunca mais esquecer números. Então, vamos lá. Twelve ninety-nine, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, nineteen, twenty. Aí vai twenty-one, twenty-nine, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, ninety-one, ninety-two, ninety-three, ninety-four, ninety-five, ninety-six, ninety-seven, ninety-eight, ninety-nine, one hundred. Chegou no one hundred, e daqui a pouco eu te dou um macete para você memorizar para sempre. Chegou no one hundred, só vai combinar de novo e repetir. A hundred and one, a hundred and two, a hundred and three. Então você basicamente vai falar a hundred and, e vai repetir toda a primeira folha. One, two, three, twenty, twenty, a hundred and twenty-one, a hundred and twenty-two, a hundred and thirty, a hundred and forty, a hundred and ninety, ninety-one, a hundred and ninety-two, a hundred and ninety-three, a hundred and forty, a hundred and ninety-nine, até chegar no hundred and ninety-nine. E aí aqui vem o two, hundred. Mas não é igual o português que é cem, duzentos, trezentos, são palavras diferentes, são vocábulos diferentes. No inglês, chegou no hundred, ele para passar para a próxima centena, ele só vai mudar um número que você já aprendeu e vai repetir o hundred. Two hundred. É como se ele carregasse a matemática da multiplicação dentro do vocábulo do inglês. three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred. E aí dentro da centena, a mesma repetição de combinação lá da primeira folha. Sem mudar nada. Até chegar no nine hundred, de novo, não é novecentos. Apesar de que parece um pouco, que é cem, duzentos, trezentos, quatro, é duzentos, trezentos, e aí que começa. Quatro centos, cinco, quinhentos, já mudou de novo. Seis centos, aí veio centos. Sete centos, oitocentos, aí até que vai, novecentos. Seria mais ou menos uma coisa desse tipo. Nine hundred. Aí vai repetir tudo de novo até nine hundred and ninety-nine. Mas aqui, dentro das centenas, só repete. não tivemos nenhum vocabulário novo. A gente parou lá atrás no vinte e um, números diferentes. Aí veio thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. Sete com vinte e um, vinte e oito números diferentes. One hundred, vinte e oito. E aí aqui, chegamos no nine hundred and ninety-nine sem acrescentar nenhum vocábulo de número novo. Só repetiu e combinou o que a gente já tinha aprendido. E aí aqui vem o vigésimo nono novo vocábulo, novo número, que não tínhamos visto ainda. One thousand. One thousand. One thousand. One thousand. Chegou no one thousand. Deixa eu puxar uma seta aqui para não confundir. Chegou no one thousand. A thousand and one, a thousand and two, a thousand and three, four, 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 do one thousand até o nine thousand, nine hundred and ninety-nine. Ele só vai repetir tudo o que a gente já viu. Quando chegar aqui, ele vai fazer ten thousand. E vai repetir tudo de novo que a gente já viu até chegar no nine, até chegar no ninety-nine thousand, nine hundred and ninety-nine. E aí ele vai chegar no one hundred thousand. Mas é de novo, one hundred thousand. está repetindo, combinando o que a gente já viu. E vai, e aí daqui até nine hundred and ninety-nine thousand, nine hundred and ninety-nine, ele só vai combinar e repetir tudo o que a gente já viu. Ou seja, vinte e oito, vinte e nove, até chegar no um milhão, one million, que é o trigésimo número novo. Até lá foi só com os vinte e nove que a gente já tinha visto, já tinha visto, esse daqui seria o trigésimo, trigésimo, número novo. Depois o one billion, one trillion, trinta e dois. basicamente, se você souber, isso aqui seria o trigésimo primeiro, one billion, one trillion, seria o trigésimo segundo. Se você souber esses trinta e dois, você basicamente consegue dizer qualquer número que for necessário até novecentos e noventa e nove trilhões, novecentos e noventa e nove bilhões, novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove. Que rapaz, tem um troço maior que novecentos e noventa e nove trilhões. Ave. Ok? Vamos praticar um pouquinho então? Vamos praticar um pouco agora. E aí já já eu te dou como usar o rapid fire, que é esse método, essa técnica que nós usamos dentro da jornada pra você aprender, dominar e se tornar fluente e nunca mais esquecer aquilo que você aprende. What number is this? Tô inventando aqui agora, tá gente? Então vamos lá. No inglês sempre vai começar sempre vai começar da esquerda pra direita. Sempre vai começar da esquerda pra direita. E sempre imagina o seguinte. maletas cheia de dólar separadas em milhão mil cem e dez. Então a primeira pergunta pra falar um número é quantas maletas de um milhão de dólares eu tenho aqui? Não tô dizendo que isso aqui é dinheiro, mas só pra você entender, pra facilitar. Quantas maletas de um milhão de dólares eu tenho aqui? Four million. Four million. Quantas maletas de mil dólares? Mil dólares. Quantas maletas de millions? quantas maletas de thousands? Mil dólares eu tenho aqui. Eu tenho three hundred and seventy two thousand. Eu tenho quatro maletas de um milhão. Eu tenho three hundred and seventy two maletas de mil dólares. quantas maletas eu tenho de cem dólares? Five hundred e aí finalmente and forty nine. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um negócio aqui. Na Torra Records mesmo. que número é esse? Nine. Forty nine. Five hundred and forty nine. Two thousand five hundred and forty nine. Quantas maletas de mil dólares? seventy two thousand. Quantas maletas de cem dólares? Five hundred and forty nine. Que número é esse? Quantas maletas de mil dólares? Quantas maletas de mil dólares? Quantas maletas de mil dólares? Que número é esse? Quantas maletas de mil dólares? Three hundred thousand. seventy two thousand. Quantas maletas de cem dólares? Five hundred and forty nine. Que número é esse? Quantas maletas de um milhão de dólares? Four million. Quantas maletas de mil dólares? Three hundred and seventy two thousand. Quantas maletas de cem dólares? Five hundred and forty nine. ok? Vamos praticar mais um? What number is this? lembra que sempre da esquerda para a direita e sempre million thousand hundreds. Quantas maletas de um milhão de dólares? Eu tenho aqui eu tenho thirty four million. Quantas maletas de mil? Nine hundred and eighty three thousand. Quantas maletas de cem? three hundred and seventy one. This is thirty four million nine hundred and eighty three thousand three hundred and seventy one. Esse é o número aqui. Vamos praticar de novo? Que número é esse? What number is this? One seventy one three hundred and seventy one three thousand three hundred and seventy one eighty three thousand three hundred and seventy nine hundred and eighty three thousand quantas maletas de mil eu tenho? nine hundred and eighty three thousand three hundred and seventy one four million aqui eu tenho four million quatro maletas de um milhão four million nine hundred and eighty three thousand three hundred and seventy one finalmente eu tenho thirty four million nine hundred and eighty three thousand three hundred and seventy one beleza? mais um último número para a gente praticar mais um último para a gente praticar mais um último número para a gente praticar do you know what number is this? tem alguma maleta de um bilhão de dólares? tem quantas? five bilhão quantas maletas de um milhão eu tenho? four hundred and eighty three million quantas maletas de mil seven hundred and thirty four thousand quantas maletas de cem three hundred and eighty two this is number or this number is five billion four hundred and eighty three million seven hundred and thirty four thousand three hundred and eighty two eu tenho cinco maletas de um bilhão quatrocentos e oitenta e três maletas de um de um milhão setecentos e trinta e quatro maletas de mil trezentas três maletas de cem e finalmente oitenta e dois dólares na mesa I have five billion four hundred and eighty three billion seven hundred and thirty four thousand three hundred and eighty two dollars yes I'm a billionaire vamos praticar só mais um pouquinho what number is this fazendo o contrário two eighty two three hundred and eighty two four thousand three hundred and eighty two thirty four thousand three hundred and eighty seven hundred and thirty four thousand three hundred and eighty two three million seven hundred and thirty four thousand three hundred and eighty two eighty three million seven hundred and thirty four thousand 382 483 734 382 Finalmente 5 billion 483 734 382 Agora Eu vou te dar o Macete Do Rapid Fire Que é a técnica da jornada Para dominar e nunca mais esquecer Esse assunto O Rapid Fire Ele se baseia em imitar A vida real E o jeito natural de aprendizado Para desenvolver fluência verdadeira Em inglês Então Como é que eu memorizo Números de 0 a 100 Simples Pega uma lista E coloca o nome De 20 pessoas De bebê Adultos A idosos Da sua família E escreve a idade De cada um deles E você vai escrever uma frase Para cada um deles Isabela Is Two Fulano is Thirteen Ciclano is Twenty-three I am Thirty-six My mother Is Sixty-seven My grandma Is Ninety-five Depois que você fez isso Você vai O Rapid Fire Ele fala para você Bombardear o que você quer aprender Por vários caminhos diferentes Primeiro você usou frases Agora você vai usar perguntas How old is Isabela? Você responde de novo Two How old is Stephanie? Thirteen How old is Mariana? Twenty-three How old am I? I am thirty-six How old is my mother? She's sixty-seven How old is my grandma? She's ninety-five years old Troca de novo E ataca por outro ângulo Who is ninety-five? Who? My mother My grandma Who is ninety-five? My grandma Who is sixty-seven? My mother Who is thirty-six? I Me I am thirty-six Who is twenty-three? Mariana Mariana is twenty-three Who is thirteen? Stephanie 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 is thirteen Who is two Years old? Isabela Isabela is two Nós arrumamos Três formas naturais Reais Interessantes Verdadeiras Para você Bombardear seu cérebro Com A pronúncia Desses números Isso é o rapid fire E é isso que você precisa fazer Com tudo Que você aprende em inglês Qual macete Para você decorar E nunca mais esquecer Nunca mais na sua vida esquecer Hundreds and thousands Muito simples Coloca 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 Em cima da mesa Objetos Ou fotos De coisas Que você tem Que custam de Cem a Um milhão E você vai escrever uma frase Para cada um My phone Is Nine hundred Depende do seu telefone My phone is Twenty nine hundred My phone is Fifty nine Eighty seven My phone is Five thousand Nine hundred Eighty seven My laptop Is Three Thousand Dollars My Television Is Four Thousand Reais My My Microwave Microondas Is Five hundred My Car My car Is Seventy nine Thousand Bucks My House Is Eight hundred Fifty thousand Three hundred And seventy nine Bucks My House Is Worth Three Million Reais Pega uma lista De umas quinze Coisas Que tem preços Variados De cem A um Milhão E vai escrevendo Frases Para cada uma Delas Depois você Vem pelo caminho Inverso Faz a pergunta How much Is your phone Nine hundred How much Is your Wife's Phone Twenty nine How much Is his Phone Oh Fifty nine Eighty seven Five thousand Nine hundred Eighty seven How much Is your Laptop Three thousand How much Is your Television Four thousand How much Is your Microwave Five hundred How much Is your Car Seventy nine Thousand Twenty five Twenty five Thousand Thirty nine Thousand Mas o carro Vai ser na casa Dos Thousands How much Is your House Pode ser Million Pode ser Thousand Mas vai ser Na casa Dos Thousands Ou Three million Five hundred Thousand Four million Five hundred Thousand Or Nine hundred Thousand Eight hundred Thousand Seven hundred Thousand Five hundred Thousand Eu não tenho uma casa Eu pago o aluguel How much Is the rent Provavelmente Three thousand Two thousand Four thousand One thousand Nine thousand Ten thousand Twenty thousand Mas o aluguel Provavelmente vai ser Na casa dos Thousands Então você escreve Listas de coisas Suas Suas E vai botando O preço E você escreve Uma frase Para cada uma Depois você Pergunta o preço De cada uma How much Is the rent Porque você vai Praticar de novo E depois você faz Mais uma Aquela terceira Troca e ataca De novo What costs Three thousand What is Three thousand Three thousand Is my laptop Você está vendo Que cada vez A gente repete O número Só que a gente Repete de uma Forma interessante Real Inteligente Intuitiva A gente está Reproduzindo Compactando A vida real Isso é O rapid fire E se você Não faz isso Você não Sai Da teoria Você sabe Mas não Não domina E muito menos Fala Beleza Então vamos lá My phone What is Twenty nine hundred Oh twenty nine hundred Is my wife's phone What is Four thousand Four thousand Is my rent Meu aluguel Four thousand Is my television Faça Faça Essa Atividade Faça Essa Atividade E O seu Domínio De números Nunca mais Será o mesmo Você vai fazer Duas listas Uma com pessoas Da sua família Outra com bens Vai botar Os números Vai escrever Frase Para cada uma Depois você vai fazer Pergunta How old is Isabella How much is your phone E depois você vai Perguntar Do número Who is twenty three What is four thousand Para cada uma Você vai fazer uma bateria Então são Sei lá Dez frases aqui Dez frases aqui Depois Dez perguntas Dez perguntas Depois Outras dez perguntas Outras dez perguntas E eu quero ver Se o seu domínio De número Não vai para um outro Nível De cara já Nesse primeiro dia Dos nossos 21 dias de imersão online Beleza gente Show de bola Comenta aqui embaixo O que você achou Eu não sei exatamente Que dia Que você está vendo Esse vídeo Mas O dia dois Present perfect Depois phrasal verbs Depois traveling Sempre entrando ao vivo Sempre debatendo ao vivo É 21 dias Respirando Comendo inglês Mergulhado Para levar você Para um novo nível De inglês Um novo nível De fluência Para o próximo nível De inglês De fluência E para te dar Em 21 dias Um progresso De até seis meses Comparado com estudos Tradicionais Eu te vejo No próximo vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Lembra de ativar As notificações Notificação De quando eu te mando e-mail Notificação De quando eu entro ao vivo No YouTube Eu faço um post E notificação De quando eu entro ao vivo No Insta Eu faço um post Você tem que ir lá E ativar essas notificações Para você não perder Nada Dos 21 dias Da semana Dos 21 dias De imersão Online Beleza? Ok? Então comenta aqui embaixo Te vejo no próximo vídeo Deus te abençoe God bless you Felipe André Bye Tchau 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 Tchau